Olá, sou Koji Nagatani. Nesse primeiro capítulo, nós vamos ver o reprantil de orquídeas. Nós temos aqui várias orquídeas nas situações em que está necessitando um tratamento. Primeiro, nós pegamos a orquídea, que já está muito próximo da beira do vaso. Vamos replantar num vaso maior. Retiramos a orquídea do vaso. E colocamos 20% de pedra brita. Isso é importante porque ela faz a drenagem do vaso. E também preferimos vaso de plástico, porque o plástico não retém água. Muita água para a orquídea torna-se nocivo para os micro-organismos que convivem em simbiose com a planta. E também não lavamos as raízes, porque ele é prejudicial para a sobrevivência desses micro-organismos que auxiliam no desenvolvimento da planta. O substrato é simplesmente a casca de pinos com 20% de carvão. Misturamos e adicionamos também a pedra brita para essa planta ficar firme no vaso sem ficar balançando com o vento. Então, colocamos o substrato, carvão e pedra. Está pronto o replante dessa primeira orquídea. Que normalmente pode ficar nesse vaso por um período de dois anos. O vaso não pode ser muito grande, porque os micro-organismos terão dificuldade em dominar o substrato. Esse foi o primeiro caso. Passamos para o outro segundo caso, que é uma planta vistosa com vários bulbos. Simplesmente tiramos do vaso, a mesma situação, colocamos terra brita, 20% do vaso para boa drenagem. E colocamos o substrato, o mesmo substrato de carvão com pinos, danificando quanto menos as raízes. Nesse caso dessa planta grande, nós cortamos cinco bulbos adultos, quatro ou cinco, e deixamos dado um pique na planta. Por que esse pique? Porque esse bulbo dianteiro aqui, ele tem uma coisa na planta que chama de dominância dessa gema sobre toda a planta. Só ela cresce. Então, com esse pique, nós produzimos duas plantas. E assim está plantado a orquídea.